Por acima de tudo o amor Bem, eu falei pra vocês, no primeiro bloco, vocês viram essa simpatia, essa alegria que demonstra, imagina qualquer paciente chegando perto da Gisele, já sente curado só do sorriso dela e da forma humana que ela trata as pessoas. Eu estou aqui com a doutora Fernanda, que é oncologista clínica também, da mesma especialidade, e por destino as duas estão trabalhando no mesmo departamento. E a doutora Fernanda também me contou uma história e me comoveu de eu querer mostrar pra vocês como é que as pessoas entendem o valor do Hospital do Amor, de tratar todas as pessoas iguais, o valor do Hospital do Amor, ter essa filosofia de fazer o que é certo pelas pessoas, mas igual pra todos, fazer que todos se sintam tratados iguais e todos serem tratados por amor. Doutora Fernanda, como é que você chegou aqui pra fazer a residência e depois da residência nós vamos entrar no médico, por que você optou em ficar aqui? Como é que foi a sua história? A gente tem uma história bem parecida, como o senhor falou. Eu venho de uma família tradicional de médicos lá de Salvador e era o mesmo pré-requisito, você vai e volta. Engraçado que assim, eu inicialmente comecei a residência de Oncologia em Salvador. Eu passei lá e aqui, o resultado de Barretes não tinha saído ainda, então eu comecei a residência lá e eu tava extremamente infeliz. Eu falava, meu Deus do céu, não é isso que eu quero, não é possível, eu estudei tanto pra fazer Oncologia e não é isso que eu quero. E aí eu conversando com minha família, eu falava, não é um serviço? Eu falei, é, pode ser, vamos. E quando chegou na sexta-feira... Você não explicou direito, quantos são médicos na família? Pai e maior? Quase todo mundo, meu pai não, mas meus tios todos são, meus primos. A família geral. E atuou na hora da Oncologia, meu irmão também. Nossa, eu entendi. E meu irmão foi e voltou. Então a gente, era muito parecido, né? E ele já tava lá, já tá lá no mercado há alguns anos, então já tava bem solidificado lá. Ele tem residência onde, seu irmão? Na USP, em São Paulo. E eu falei, ó, vou voltar. Aí saiu o resultado. Falei, pronto, passei em Barretos, é isso que eu quero. Não sabia nem onde era no mapa, nunca tinha vindo aqui no interior de São Paulo. Sabia falar que era sério. Sabia que o hospital era referente. E que era maravilhoso, mas também não conhecia nada. E aí vim. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada. Realmente não tem nada igual. Nada igual. Principalmente em relação ao hospital oncológico e de SUS. E na verdade, é como eu falo, é muito parecido com o sistema particular, inclusive. O que a gente oferece aqui, a gente consegue oferecer no sistema particular de saúde. Em termos de equipamentos, tecnologia, não perde nada pra nenhuma. Pede, com certeza. Nós só perdemos o particular hoje na imunoterapia, que eles podem ter acesso à imune, e nós não temos ainda acesso. Sim. Mesmo assim, a gente tem um serviço grande de pesquisa clínica aqui. E a gente pode proporcionar tratamentos avançados pra esses pacientes aqui, né? Mas daí você tava todo mundo esperando. Você vai lá, vai e volta. Vai e volta. Esperando, inclusive, até o último mês. E eu já tinha dado minha palavra que eu ia voltar. Já tava tudo organizado. Eu tinha feito até cadastro na clínica. Minha família tem uma clínica de oncologia lá, inclusive. Então, tava tudo certo. E eu sem coragem de falar pro meu pai e pros meus tios que eu não ia voltar mais. Não tinha coragem. O que você sentia que você queria, não queria voltar? Eu fiquei, eu sentia que aqui era a minha casa. Eu me senti em casa aqui. A verdade é essa. Então, você sente que os pacientes são o foco que você queria cuidar? Sim. Além disso, né, a questão dos pacientes, eu iria pra trabalhar num sistema particular. Eu não ia viver mais isso. E o meu coração é muito SUS. Entendi. Então, por questões financeiras, com certeza a gente estaria ganhando muito mais num sistema particular. Sim, sim, nem tem dúvida. Só que, eu falei, eu trabalhei tanto, não é só dinheiro, né? A gente não pode pensar só nessa questão financeira, né? Então, vai muito mais além, né? E a causa? É isso que eu quero fazer um parênteses aqui pra vocês entenderem. Isso era o coração do meu pai, que foi formado na USP. Meu pai foi escolhido agora pela USP entre as 10 teses mais importantes nos últimos 100 anos. A tese dele foi entre as 10. O centro cirúrgico novo da USP vai ter o nome do meu pai. E esse homem teve o mesmo sentimento que você teve, o mesmo sentimento que você teve. Formado na USP, sabe qual a diferença da sala vai ter o nome dele? Porque ele saiu da USP e foi pro serviço público. A maioria da USP sai empregada, 99% do serviço privado. Você entendeu? O mercado privado absorve o médico dessas formações boas, igual vocês. E da USP, nem sem dúvida, o mercado privado vai em cima e absorve. Essa opção de vocês terem escolhido o serviço público, é uma opção que tem um DNA do homem mais íntimo de Deus, que era meu pai. Que ele mede uma formação extraordinária, de uma tese extraordinária de doutorado. Uma técnica de cirurgia de estômago. Ele veio pra trabalhar no serviço público. Por isso que eu quis fazer o programa, pra vocês entenderem, escolhendo essas duas almas, que são almas e pessoas que são íntimas, na minha opção, de Deus. Porque descobriram que tem uma inteligência, um talento, tanto é a prova do que elas descobriram, é que elas são oncologistas clínicas. São pessoas que lutaram e têm um QI e estão em um cargo, na cúpula da inteligência da medicina, que é a oncologia clínica. É uma revolução em termos de estudo e ciência, todos os dias cresce muito. E elas estão aqui, optaram por isso aqui. Por isso que eu estou... Fernando, então, eu quero continuar, mas eu fico empolgado, que sou apaixonado pelas duas. E eu sou empolgado por ver nelas a mesma honestidade que eu vi no meu pai e na equipe do meu pai, que os mais velhos também foram homens de casuísticas, de capacidades cirúrgicas e formação, mas não optaram pela medicina privada. Então, é isso. Mas isso aí, quanto tempo? Ah, 60 anos atrás. Não, não, não. Mas 60 anos é hoje. Pra Deus não tem tempo. Pra Deus não existe tempo. Mil anos é como se fosse hoje. Então, está aqui a presença de Deus nas pessoas que enxergaram. Olha a maneira que elas estão contando as histórias. Eu mesmo fico me perguntando, mas como é que o dinheiro não embebeceu elas? Como é que o diferencial que é a medicina privada, que é um luxo, a medicina privada, não embebeceu essas mulheres? Fernanda, eu estou atalhando porque eu fico apaixonado pela história de vocês, então vocês duas me deixam embebecidos aqui. Então, vamos lá. Aí você, terminando a residência, voltou lá ou deu o sinal já amarelo? Não, voltei e trouxe meu pai. Falei, ó, vou contar em Barretos, né? Não tinha coragem. Eu falei, eu vou levar ele no hospital porque aí ele se encanta. Meu tio já tinha vindo aqui e estava apaixonado pelo hospital. Ele veio dar uma aula aqui no Mercado. E aí meu pai veio e eu comecei a apresentar o hospital. E eu falei, vou falando aqui no corredor, né? E ele encantado. Ele encantado. E ele não é da área, mas assim, ele é apaixonado. E aí no final eu falei, pai, defini, vou ficar aqui. E eu não tinha emprego. Eu disse que ia ficar e não tinha nem pedido dinheiro. Nós não tínhamos se encontrado ainda. Não, ainda não. E aí ele falou... E essas mulheres são poderosas demais. Ai, meu Deus. E aí ele ficou apaixonado. Ele falou, não, você está certa. E eu te entendo agora. Você está certa. Que bênção você ter trazido ele, hein? Ele ficou encantado. Ele fala para todo mundo. Acho que ele é o maior incentivador da captação de recursos lá na Bahia, porque ele fala para todo mundo. E aí eu fui atrás do senhor. Eu falei, agora é que vai... Como é que foi a nossa conversa? Lembra? Não, eu quero que você lembre aqui, ué. E a gente chegou, eu cheguei no... Eu já contei a minha da Gisela, como é que foi. Ela encheu o olho cheio de lágrimas. Eu... A gente foi em pandemia, né? No auge da pandemia, quando a gente terminou a residência, né? A minha turma. E aí eu fui conversar com o Henrique. Eu falei, Henrique, eu tenho família de médicos, eu tenho proposta de ir para Salvador. E eu tive uma proposta em São José do Rio Preto, mas eu quero ficar aqui. Eu sou da casa, eu sou cria da casa. Não é possível que você não vai me dar um emprego para ficar aqui. E a gente conversou... Enfim, estou resumindo aqui em minutos, mas a gente conversou muito tempo. E ele conseguiu enxergar, entender isso e me falou, não, vamos começar. Isso era uma quarta-feira. Ele falou, segunda você começa. Eu só não sei em que setor, mas segunda você começa. Eu tenho essa... Graças a Deus, Deus me deu esse dom de eu enxergar o coração das pessoas, a alma delas. E eu não tinha... É essa história que eu quero testemunhar para vocês, porque quando eu enxergo a alma da pessoa, o coração dela, na mesma hora que eu enxergo, eu sinto que aquilo para mim é um presente de Deus. Aquilo é um presente na nossa vida, dessa família, que as duas se encantaram por essa família, que é a opção do susto, é a opção de tratar 80% da população do país, depende do sistema público. Elas poderiam, as duas, ter a informação para ir para qualquer clínica, em qualquer lugar no país, na América Latina, onde quiser, porque são muito bem formadas e são muito capazes. Quando eu me referenciei a elas, a formação delas, por exemplo, é assim, só tinha elogios, no máximo, os elogios, mas eu não esperei, não foi a opção de eu receber a informação delas, foi eu conversar com elas. Eu, ao conversar com as pessoas, eu entendo perfeitamente o que tem no coração delas. E essa condição foi a condição que essas duas médicas representam extremamente a alma do meu pai, extremamente a filosofia do hospital, extremamente a família do Hospital do Amor, que eu estou dividindo essa alegria com vocês aqui, de saber como é que Deus tem nos abençoado de fazer com que a gente possa ter uma família que existe esse amor pela profissão, primeiro o amor pela profissão que elas têm, e depois a certeza absoluta de que a vocação delas é realmente o nosso serviço, que é o serviço SUS, mas esse SUS humanizado, esse SUS desses valores. Fernanda, eu ia fazer essa pergunta agora, que eu fiquei, já duas vezes eu vou fazer no ar para você, você já tentou alguma vez fazer um teste, para cantar, que você tem uma voz parecida com a da Ivete Sangada, você reparou ou não? Você já te falaram isso para você ou não? Não. Não, sua voz é impressa, quem está assistindo? Eu estava aqui, se eu fosse empresário, eu ia falar para fazer uma palhinha. Eu tenho um cantor, eu tenho um ex-identes, o Pedro, você já vira o Pedro? O Pedro é cirurgião aqui, eu estou lançando ele na música sertaneja, por isso eu estou brincando aqui, mas você tem uma voz parecida com a da Ivete, agora nós estamos conversando, e cada um, ela tem um sotaque nordestino, um sotaque baiano, mas é uma família só, nós somos uma família, absolutamente uma família. E o melhor disso, é que elas conseguem, então, fazer com que o hospital cresça, ele cresça no conceito de honestidade, de qualidade, de persistência, no caminho que nós estamos levando. O terceiro bloco agora, eu vou fazer um bate-bola, assim, para cada uma, usar o que fariam, para as pessoas entenderem, o que significa o tratamento, de uma equipe multidisciplinar, elas vivem uma disciplina, de trabalho diferente, também dentro do projeto, que elas sabem, que tem que ter o respaldo, de toda uma equipe, da patologia daquela doença, agora elas vão entrar no mérito, da ciência das duas, no terceiro bloco. E vocês vão se apaixonar, de saber que elas são, elas são as pessoas, que marcam o gol. Fica aí no terceiro bloco, agora que vocês vão gostar, de acompanhar, a história, de duas médicas, que enchem o hospital do amor, de orgulho. Por acima de tudo, o amor.